Ela fala o seguinte, ó, eu tenho sobrepeso, faço exercícios em casa, posso tomar whey? Então vamos lá, independente de se você tem sobrepeso, se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa muscular, você pode fazer exercícios em casa, tá? Deixa eu só tirar aqui pra não... Então você pode fazer exercícios em casa, tá? Vai ajudar aí no seu perder gordura, aumentar massa muscular. A questão é assim, quando você treina em casa, se você não tem uma academia em casa, se você não tem peso e tal, vai ficando um pouco mais limitado, porque chega uma hora que o teu corpo acostuma. Mas pra gastar caloria, e no caso da pergunta dela aqui, é mais a respeito de emagrecimento, porque ela tá com sobrepeso, bem legal. Dá pra você fazer em casa, dá pra você fazer agachamento, pular corda, dá pra você fazer muita coisa legal que vai ajudar no seu desempenho. E claro, a dieta também, tá? Mas é uma ótima maneira de você começar. E depois que você for pegando aí o jeito, a hora que você for pegando confiança mesmo, você pode ir na academia pra aumentar um pouco as opções que você tem na hora do treino e ter um desempenho melhor também, tá? Mas é uma ótima opção pra você começar aí e ter um resultado legal, tá? Tanto pra emagrecer quanto pro ganho de massa muscular.